Vai nesse prédio primeiro? Ou isso aí é base? É base, né? Caralho! É base, é base. Já entra direto no bagulho e, mano, assim que entrar já corre pra uma tenda, já. Eu nasci ali naquelas tendinhas baixas ali, tá ligado? Opa, tem um cara ali correndo, ó. Ele tá correndo, ele vai entrar na base dele, ele tá de colete. Só que tá com uma faca na mão. Agacha aí, agacha aí, Z, Z, Z. Ó, ele tá indo carro por carro. Tá com o binóculo aí? Ó, ele tá no carro. Pegou um boné. Acho que ele é novão. Acho que dá pra chegar lá. Ih, 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 ih. Viram ele, viram ele. Viram ele? Viram. Olha aí, mano, aqui é impossível, velho. Que loucão, né, pra entrar aí. Coisa pra caralho que esse cara... Não tô vendo da onde tá vindo o tiro. Ah, tem uma base ali, mano. Caralho, tem uma base ali dentro do bagulho, mano. Os caras meio que dominaram o bagulho. Meio que dominaram, não. Dominaram. E não tem só uma. Tem várias. Mas ainda não vi o cara da onde o cara tá atirando. Então, aí você tem que entrar que nem louco, pegar o que der e sair correndo. É a única chance de... Alguma coisa. Ou eu fiz. Mano, nossa, dá pra camperar aqui suave, hein. Se tivesse uma sniper cheia de bala aqui... É, o foda é você matar os caras e correr lá pra pegar o loot. Não, foda-se o loot. Você mata e pega o loot aqui mesmo. Ah, eu tô vendo o cara. Ele tá agachado ali, ó. Ih, eu acho que ele não morreu, não. Ó. Tá vendo? Você tá com o binóculo aí? Não, tô sem, tô sem. Puta. Não, só tem um. Ó, ele levantou. Tá correndo. Ele tá atrás de uma parede de... Ih, deslogou. Deslogou. O cara não aumentou a pressão. Ah, agora eu vi. Não, é um viado correndo. Caralho. É outro. A gente vai na loucura mesmo. Se morrer, morreu. Foda-se. Ah, mano. Mas aí é foda. A gente, mano. A gente tá no fim do mundo, velho. Eu vou tentar pegar alguma coisa e ir embora. Se não der, foda-se. E até aqui. Bora rastejando, então. Ah, mas uma hora os caras vão te fazer. Ué, pareceu prone blockage. Ah, é porque tem um lugar que a gente perde. Ó, já cai pra dentro dessa tenda. Não dá. Tem muro aí. Então vamos... Vamos... Beirando o muro aqui, agachado. A hora que a gente levantar, eles vão ver a gente, mano. Não consegui achar da onde eles estão atirando. Bora, vai. Essa tenda aqui tá fechada, mano. Mano, como que você pulou aí, velho? Ah, deu um impulso aí. Do morro. De cima do morro. Mas você tá vacilando aí, né? Total, velho. Pô, vai. Cada um entra numa tenda aí e faz a rapa. Tem uns armários. Procura armário no fundo. Block. Ai, caralho. Ai. Eita porra. Meteram armadilha aqui na porta, velho. Tem um bastão, bastão. Bastão. Só tem bastão e comida. Não tem mais nada. É o de cama, né? O que? Não, esse é cheio de mesa. Tem armário? Não. Esse é cheio de cama. Tem armário? Armário. Baseball. Baseball. Camiseta. Colomilha. Camiseta. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Matei. Matou? Matei. Matei na machadada. Ele só tinha bala. Boa. O cara tava sem arma. Tá aí? Tá aí, mano? Eu tô. Eu tô. Acabei de matar um cara. Ah, eu achei um armário aqui, ó. Achei o armário que eu te falei aqui, ó. Ah, eu sei. Peguei um colete. Eu peguei um colete. Eu não tô conseguindo abrir. Peguei um colete. Três colete. Valei. Mas não tem bala que adianta. Não tem arma. Mano, peguei colete. Peguei também. Põe um colete, tá ligado? Tô com um e peguei mais dois. E peguei a mochila militar. Vamos tentar vazar. Vambora. Mas já? Mano, aqui a gente vai morrer, velho. É sério. Como que sai dessa porra? Ixi, tem um cara aqui, mano. Puta. Meu Deus. Fudeu, eu tô encurralado. Ele me viu também. Te viu? Me viu. Ah, ele subiu na torre. Tô vendo ele na torre. Sumiu. Sumiu? Não, sumiu. E aí, o que a gente faz? Sai correndo ou morre? Não, não, não. Calma. Alguém vai entrar aqui logo, logo, ó. Caralho. Eu vi ele subindo na torre, mas agora eu não tô mais vendo ele. Você tá dentro de uma tenda, eu tô te vendo. Não, tô atrás. Caralho, eu não tô vendo ele, mano. E aí, mano? Decide aí, vambora ou vamos morrer? Não, pô. Vambora, mas calma. Eu tô tentando achar o maluco. Mano, eu vi ele subindo a torre. Vou mandar aqui pra ver se ele tenta matar a torre dele. Não, mas corre pra esse lado, né, porra? Você corre pro lado da base deles aí, cê é louco? Não, vou ficar rodeando aqui, ó. Nenhuma movimentação na torre até agora. Vai vendo aí, tô andando aqui. Nossa, achei mais armário. Ah, aí eu já peguei. Foi aí que eu peguei o meu. Já. Mano, chega aqui onde eu tô. Mano, tenho certeza que ele tá ali, velho. Só esperando. Calma, calma. Não, sabe o que eu tô tentando fazer, ó? Usar essa tábua aqui pra tentar pular do lado de fora, manja. Ai, caralho. Base. Calma. Aí. Vai correndo. Quando eu chegar na pontinha... Vai, você tá correndo. Nossa, não consigo. Não, você tá vendo que você tava meio que dando... Tem umas caídas no caminho? Não pode. Senão você não consegue pular. Tem correndo linha reta. Ó, não pode. Tá zoado. Tá zoado, tá zoado, tá zoado. Não vai conseguir. Mano, eu vou sair daqui de outro jeito. Vai, velho. Mano, já que eu tô aqui, eu vou abraçar o capê. É coisa sensacional. Não, mano. Não, não. Volta aqui, volta aqui. Não, velho. Vai perder os bagulho. Mas, mano, eu não peguei tantas coisas. Nem eu, mas foda-se. Nossa, você é louco aqui. Tem uma base de monstros. Caralho, eu não vou conseguir pular aí, não. Vai, vai. Vem pra cá. É só você não encostar na beirada da tenda. Você tem que correr sem encostar na tenda. Mas como isso? Só na pontinha. Vai. Aê, aê, aê. Boa. Vai, 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 corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Subiu aqui. Z, Z. Dá Z, dá Z. Dá Z, dá Z. Foda que eu tô com a roupa da cor cinza, mano. Bora, ganhou. Foda-se, bora. Minha hidratação tá 5%. Eu preciso me esconder e beber. Tá foda. Tem comida aí, ó. Mano, cadê você? Eu corri já, mano. Onde você tá, caralho? Eu tô pro E. Apontando pro E. Ah, é. Pode clicar. Sai pulando, sai pulando. Peguei uma mochila militar, mais uma. Eu peguei 3 coletes. Tô precisando desse bagulho. Peguei. Agora a missão é impossível. Voltar sem morrer. Foi o que eu consegui fazer, mano. Mas a gente tem a bússola, pelo menos.